Olá, amigos que acompanham o The Papo, e olha onde é que a gente tá, galera. Tô aqui no Oiapoque, meu irmão. Esse fundo que você tá vendo aqui, essa estrutura enorme aqui, é a ponte binacional que divide o Amapá, no caso da região do Oiapoque, a Goiânia Francesa, que é uma parte da França. Então hoje a gente tá aqui e decidiu fazer, contar uma história de uma pessoa que é empreendedora, que nasceu numa região chamada Caciporé, pra quem nunca ouviu falar, se dá uma pesquisadinha lá. A região do Caciporé é uma região bem antiga já, aqui do estado, né? E a gente vai entrar um pouco nessa história aí com você. Mas pra você que chegou aqui, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, curta, acione o sininho das notificações, pra você ficar sabendo de tudo que rola aqui no The Papo. Dá uma vasculhada por aqui, tem assuntos interessantes, a gente já entrevistou aqui o Célio Snaves, que é jornalista, entrevistou um psicólogo, entrevistou o pessoal de quiropraxia, já falamos sobre inteligência artificial, mas o objetivo do The Papo, como vocês já acompanham a gente, vocês já sabem, é contribuir pra tua vida. Então a gente sempre traz aqui alguns, algumas personagens, alguns personagens da história do Amapá, alguns personagens que compõem aqui a sociedade do Amapá, pra falar um pouco da sua vida, que de repente, o que ele passou na vida dele, pode estar casando com a tua trajetória, pode ajudar na tua trajetória de vida. E eu quero te pedir uma coisa, a gente tá querendo chegar a 500 inscritos no canal. É pouco, mas pra quem tá começando, é bastante. Então a gente quer 500 inscritos no canal. E eu quero pedir pra você ajudar a gente nessa trajetória, tá certo? É só compartilhar com os teus amigos, se tu gostou desse conteúdo. Lembra também de comentar aqui embaixo, porque a plataforma entende que você gosta do conteúdo, ele vai espalhar pra mais pessoas, tá certo? Então hoje o The Papo tá recebendo aqui com todo carinho, o Dolismar da Paixão, ele tem 64 anos, é um cara que resolveu empreender aos 61 anos, pra te ver só. Não tá nada perdido na tua vida, meu irmão. Tu quer parar e descansar? Para com isso. Bora pra frente, bora prosperar nessa terra. O Dolismar começou com 61 anos, e ele vai contar um pouco pra gente sobre o empreendimento dele. Ele faz sucesso aqui no Iapoque, vendendo chocolate, bicho. E o chocolate, a matéria-prima do chocolate dele, é extraída justamente do lugar de onde ele nasceu, que é lá no Caciporé. Não é isso, Dolismar? É verdade. Olha lá. Então, Dolismar, fala um pouco da tua vida. Quem é o Dolismar? Onde foi que você nasceu? E como foi a tua trajetória, a tua infância? Fala um pouco aí pra gente. Pois é, André. Eu e vocês do canal. Eu nasci lá na Vila Velha do Caciporé, no Rio Caciporé. Eu sou ribeirinho. A minha família é tradicional de pessoas da comunidade. E nasci lá, então a minha infância toda foi lá. Conhecendo as peculiaridades da região, aquele trabalho da minha família, plantando banana, plantando melancia, colhendo cacau, colhendo açaí. Essas atividades ribeirinhas, essa atividade do interior, que muitas vezes a gente achava que era desclassificado. Mas hoje a gente vê que é uma qualidade de vida importante e que tem um valor muito importante para todos. Principalmente de agricultores. E de extrativista. Então, eu nasci lá. A minha família, eu acompanhava meus pais, minha avó e minhas tias, na colheita do cacau. Porque pra mim era uma alegria, era uma felicidade aquilo ali, uma brincadeira. A gente ia pra beira do rio, colher cacau, chupar o cacau, brincar tudo, e depois pegar aquele cacau, colhido, levar pra secar, e aí depois tinha o processo de pilar. Aquilo também pra mim era brincadeira, tá pilando o cacau, até transformar ele no que ele chamava de pão. Aquele depois que endurecia, aí era ralado, e a gente tomava, fazia o nosso chocolate matinal. A gente não chamava chocolate, a gente chamava o cacau. O cacau tomava com farinha de tapioca, com banana frita, e outros produtos. Então, usava o cacau diante da fonte. Da fonte mesmo, era tudo muito natural, não tinha, nem padaria tinha, não tinha, e quando chegava a bolacha lá, era quando vinha aqueles marreteiros, isso, olha, nem, leite a gente tomava da, leite natural das vacas, que era, que o pessoal criava lá, tudo. Então, a partir dos meus 10 anos, eu vim pra Uiapoque, pra capacete do município, vim estudar. Porque a minha, a minha mãe, o meu avô, ele disse, você tem que estudar, tem que aprender alguma coisa, tem que, ele dizia assim, tem que ser alguém na vida. A gente, pra ser alguém na vida, não precisa fazer muita coisa, não, é só ser, fazer as coisas com dignidade, e com respeito às pessoas, e à natureza. Então, eu vim pra cá, pra Uiapoque, estudar, aí, depois, fez todo o meu ensino, naquela época, ensino a ginasial, aí, quando terminou, e agora? Tem que continuar estudando, não pode ficar aqui, não tem mais, não tinha, não tinha ensino médio, e nem... que era até o ginasial, até o ginasial, oitava série. Por aí, era oitava série, teve o... Aí eu, minha mãe me pegou, me mandou pra estudar em Macapá, com minhas tias, eu saí daqui de barco, né, que não tinha estrada, não tinha avião, e aí fomos de barco. Tinha quantos anos? Naquela época, eu tinha 18 anos. Aí nós saí daqui, fomos pra Macapá. Lá em Macapá, eu fui, morei na casa da minha tia, morei na casa dos... de amigos, e eu fiz o nível médio lá, aliás, o básico, e o técnico, né? Estudei no colégio comercial de... Colégio comercial do Amapá, o CCA, que hoje é o Gabriel de Almeida Café, eu sou técnico em administração, mas as minhas raízes estão aqui, eu sempre vinha nas férias, e quando eu concluí lá, eu voltei pra cá. Então, não trabalhei lá, fiz alguns trabalhos freelance, mas vim pra Capo Iapoque. Porque eu tenho muita coisa com raiz, com família, tudo. E aí, eu comecei a trabalhar aqui, várias atividades, trabalhei no banco, em banco, trabalhei na prefeitura, trabalhei no IBGE, mas eu também tinha uma coisa que era para o social. E eu administra... coordenava Grupo Jovem. E isso fez com que a gente tivesse um certo... uma desenvoltura para liderar e tudo, e para conhecer as coisas. Eu era do Grupo Jovem da Igreja Católica, e depois, eu fui... por isso, eu fui reconhecido por esse meu trabalho, e eu era chamado para trabalhar em outros órgãos. mas, adiantando um pouco a minha história, eu... em 94, eu casei, né? Eu trabalhava na prefeitura, casei, e logo em seguida, eu fiz um concurso no Tribunal de Justiça. Passei, já estou agora há 30 anos no Tribunal de Justiça, estou prestes a me aposentar, mas, quatro anos atrás, eu dei um clique. Falei, caramba, eu tenho que fazer mais alguma coisa. a gente vai entrar nessa parte, calma aí. Não vai com muita sede ao pós, quero chegar aí. Mas, primeiro, eu quero saber, tem alguma coisa na tua infância, que tu lembra, que foi marcante para ti? Pois é, é a minha relação com a natureza, né? Eu sempre achei que é contrário eu ter que derrubar uma árvore, maltratar os animais, então, é essa a minha relação que marcou. Mas, e outra coisa, eu fui um rapaz, assim, que foi criado pela minha mãe, pelo meu avô e pelas minhas tias. Eu não tive a presença do meu pai junto de mim. Mas, essa força do meu avô, que é a pessoa que eu tenho referência como uma pessoa do bem, que ele me passou toda na parte genética, a parte de conceitos para lidar com as pessoas, é essa que eu tenho. E, quando eu falo nele, eu me refiro, assim, a uma pessoa muito especial que teve um, muito inteligente, minha paterna é ele. Ele nasceu em 1899, ele estudou até segundo ano, mas, esse, é como se ele tivesse feito várias formações acadêmicas. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia tudo de mundo, então, ele me passou tudo aquilo, sabe? E eu, até hoje, aprendo coisas com ele, então, ele é a minha referência. e a minha mãe era orientada por ele, ele dizia assim, então, vamos fazer aquilo que o avô orientou. Então, essas coisas é que marcam a minha vida, quer dizer, juntar a comunidade, juntar a família, uma coisa muito importante, você tem que estar com a sua família unida, porque se não, se não der a certa família, dificilmente um empreendimento, uma coisa que você quer realizar, um projeto, ele vai dar certo. Então, você tem que, é esse o voelo, né? É o alicerce, né? O alicerce. É quem vai te segurar lá atrás, quando você tem um problema, é a família, né? E essa figura do teu avô foi uma figura de autoridade, na tua vida, né? Tu acha que essa figura foi o que te fez caminhar por essa trajetória, né? De ficar a estudar e tal, Exatamente, porque, talvez a minha vida fosse outra se eu não tivesse seguido esse caminho, de ser orientado por ele para estudar e ter conhecimento, voltar agora e dizer para a comunidade, olha, gente, nós precisamos fazer assim. A gente aprendeu lá atrás com o meu avô, que parecia que ele era sonhador, aquilo ali era uma utopia, era um sonho irrealizável, mas o que ele falava era verdade, porque ele tinha conhecimento. Então, era uma pessoa muito do bem. Então, eu tenho essa referência com ele. Por que hoje é diferente, né? se a gente tem uma percepção, não sei se é percepção mesmo, é geral, mas a gente tem uma percepção de que hoje essas figuras de autoridade, elas não fazem mais, não ressoam tanto para algumas pessoas, né? Acho que é, não sei se é da juventude, se isso é de adolescência, não sei, cara. O que é que tu acha? Pois é, André, a evolução tecnológica, ela, muitas vezes, ela assumiu um pouco esse papel, porque antes a gente sentava a conversar com os avós, com os pais, tudinho, tinha as reuniões, tudo, ou até hoje, eu ainda faço as reuniões na minha casa, aquelas reuniões antes e depois do almoço, tudo, eu fico passando para os meus filhos e para a minha neta, que tem agora minha neta com 10 meses, então a gente procura fazer isso, e era o que fazia antes, antes de ter a escrita, por exemplo, a Bíblia, antes de ser escrita, ela era oral, então era tradição, e os índios também, eles não tinham escrita, eles passavam os conhecimentos pela oralidade, pela conversa, pela experiência, inclusive os velhos índios, os antigos, para comunidades, eles eram, e ainda hoje, muitas comunidades assim, são tratados como fonte de pesquisa, de sabedoria, então isso é muito respeitado, então isso aqui, a gente perdeu um pouco com essa, essas informações da tecnologia, tudinho, ela vai substituindo, que é uma pena, poderia estar caminhando junto, todos os dois são importantes, mas é uma pena, essa, perder um pouco dessa, dessa referência, essa cultura. é porque eu acredito que eles têm assim, uma noção do que a gente vai enfrentar pela frente, né? Sim, sim, sempre tem essa noção, então eu acho que você tem esse mentor, foi o teu mentor, né? Sim, sim. Tem esse mentor, te acompanhando, na tua jornada, é importantíssimo, agora, me diz uma coisa, tu entrou para o serviço público, que idade, mais ou menos? Olha, foi 30 anos atrás, eu estou 64, né? É, então foi com 30 anos. Foi. Era essa a tua missão, quero fazer esse, não, 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 eu não tinha nenhum projeto de vida assim, por exemplo, vou para o serviço público, vou para o empreendedorismo, eu queria estudar, queria ter conhecimento, queria ganhar alguma coisa para sustentar a minha família, e as coisas vão acontecendo na minha vida, de uma certa forma, que elas vão, vão, vou deixando o legado e vai passando. Por exemplo, eu estou falando aqui empreendedorismo, era uma coisa que eu não pensava, mas entramos, mas assumimos isso aqui com uma responsabilidade, fazer as coisas corretamente, e com foco, e a gente vai longe, então, era assim, quando eu, estava na juventude, lá, cuidando de grupo jovem, meteram na cabeça que eu tinha que ser político, né? Eu estava com... Sim, a gente estava conversando em office sobre isso, e aí? Eu tinha que ser político, e me jogaram, pela primeira vez, numa campanha, para prefeito, aqui, eu tinha 19, eu tinha 25 anos, sem experiência, o cara, no começo, agora tu vai falar meia hora, eu digo, meu Deus, eu não consigo falar nem cinco, e aí, mas foi uma experiência boa nessa época, em 88, quando eu ia a POC, teve a primeira eleição municipal, aqui não tinha prefeito eleito, prefeito municipal, era a primeira eleição, porque antes eram os prefeitos, aqui era território federal, aí o presidente da república nomeava governador, governador nomeava os prefeitos, e aí em 88, com a mudança na Constituição, já com aquela mudança da Constituição, então vai se eleger o primeiro prefeito, vereador já tinha, então vai eleger o primeiro prefeito, então eu fui, eu entrei nessa primeira, primeira leva aí, para candidato a prefeito, claro que não ganhei, mas fiz uma boa trilha, e aí na eleição seguinte eu fui o vereador mais votado da área. Então tu foi vereador, dois mandatos de vereador, eu fui vereador constituinte do município, eu fui o relator da lei orgânica, a gente coordenou toda a lei orgânica do município, e hoje aqui tem, aqui está valendo, claro, para as suas emendas, e a gente, eu fui vereador dois anos, duas legislaturas. Como foi a sua experiência aí, fala um pouco para a gente. Foi muito bom, muito bom. Ficou com medo assim, quando te convidaram, pô, não vai ser, vai te candidatar. Não, não, eu disse, já que eu estou aí, nessa eu vou, eu sempre aceitei desafio, vou, pronto, acabou-se. Mas as pessoas perdem muito, muita chance na vida por ter esse receio? Sim, sim. Não, não vou fazer isso aqui não. Sim. Se é, a oportunidade às vezes não aparece duas, três vezes, é aquele momento você, dá para eu fazer, barca o foco e vai. Então foi o que aconteceu comigo. Aí eu fiz a minha carreira política, aí, né, nessa situação de eu trabalhar com juventude e tal. E aí também, nessa minha carreira, eu fui eleito vice-prefeito também, junto com o primeiro prefeito indígena eleito aqui no Iapoque. Olha aí. Depois, com o afastamento dele, eu assumi a prefeitura, eu fui prefeito aqui no Iapoque. Olha, quantos anos? Eu fiquei seis meses. Seis meses. Mas a gente deu um, nesses seis meses, assim, a gente deu um choque de administração, a gente mostrou como é possível administrar com pouco dinheiro, que na época, hoje, Deus um livre. Se eu pego uma prefeitura dessa, talvez a gente ia fazer muita coisa, porque hoje, os senadores, deputados, eles colocam muito recurso, muita emenda. Naquela época, não era só com recurso próprio, um convênio do governo do Estado, tudo era muito difícil. Desde o início da nossa conversa, eu percebi que tu é uma pessoa espiritual, tu acredita muito nessa questão. Sim, 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 sim. Você acha que isso foi também algo que definiu? Sim, 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 sim. Eu tenho uma caminhada espiritual, sou cristão católico, respeito todas as religiões, procuro conhecer a todos, mas a minha religião é a religião católica, e não estou mal, estou bem na minha religião, porque eu sou próspero, eu sou abençoado, enfim, tudo aquilo que se espera com as bênçãos de Deus, eu recebo na minha religião. Eu acho que tem muito a ver, estou muito ligado na tua trajetória de vida. Minha trajetória, tanto a parte religiosa, como a parte de valores. O que eu te falei, meu avô me passou valores, que a gente cultiva até hoje, e associado à religião, aos princípios cristãos. E aí, como eu estava te falando, na parte da política, e aí, quando encerrou essa minha fase política em 2000, foi em 2000, encerrou, e também eu resolvi botar uma pedra, acabou, minha parte política acabou. Eu já tinha passado no concurso, eu já estava bem encaminhado lá, no serviço público, eu nem queria, na época, fazer concurso, fui empurrado, a minha família, não, vai, faz, os amigos, eu fui, passei em primeiro lugar, e não me arrependo também, hoje sou abençoado, agradeço ao Tribunal de Justiça do Estado Amapá, por ter me acolhido, mas eu acredito que eu tenho prestado um bom serviço para o tribunal, e para todos aqueles que precisam, os juridicionados, e todas as pessoas que eu trabalho, eu só tenho gratidão por eles, os juízes, os serventuários, todo mundo. Então, hoje a gente está se despedindo também desse serviço público. Então, já falei, na minha espiritualidade, na minha trajetória política, e do serviço público que entrei, assim também, não era foco, mas eu acabei, quando eu assumi, digo, vou fazer com responsabilidade, fazer com competência. Agora, tem algo que está te acompanhando desde a tua infância, desde o molequinho, que é o cacau, cara. Aí, com 61 anos, decidiu empreender, porra, vou empreender, foi assim? Não, não, mas o cacau, ele surgiu assim, eu vi essa potência que tem o cacau do Caciporé, como tem outras coisas lá, por exemplo, se fala em melancia do Caciporé, caramba, é a melhor melancia que nós temos aqui na região. É mesmo? É muito gostosa. Vai começar agora o período de plantio lá, banana grande, açaí, tudo que é do Caciporé é bom, cara. Deus preparou um lugar muito especial para aquela comunidade. e aí nós tínhamos o cacau. E aí eu disse, caramba, vamos agora, eu já havia pensado isso aqui lá atrás, mais de 20 anos atrás, fazer associação para que eles trabalhassem, os ribeirinhos trabalhassem o cacau para vender, para ter uma fonte de renda, e eu queria ser o intermediário para ajudar, não pensava em ganhar dinheiro com isso. Aí quando foi, agora em 2015, eu fui instigado de novo para trabalhar com o cacau. Aí eu disse, só se for através de uma cooperativa, porque de uma cooperativa eu vou estar dentro, eu também vou ganhar o meu dinheiro, vou incentivar os outros, mas vou ganhar o meu. E aí eu tentei, mas infelizmente nossa cultura ainda não é para o cooperativismo, precisa caminhar muito, porque o pessoal que está lá no interior, ele não tem muita visão disso, ele não ganha muito, mas a cooperativa você tem que pagar anuidade, tem que pagar a taxa de administração, cota a parte, é muita coisa, muita despesa. E eu ainda carreguei dois anos a cooperativa, não aguento mais. Mas com isso nós conseguimos um quantitativo de cacau, ficou em estoque, mas eu diria, agora não vou fazer com esse cacau, não tem que vender. Aí nós começamos, criamos uma marca, o Sebrae nos ajudou, criamos uma marca de cacau cassiporé e tal, e aí começou, começamos a mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós tínhamos um cacau muito bom. E isso despertou o interesse daqueles que trabalham com o cacau fino, chamado cacau bitubá. E aí começaram a fazer contato, mas aqueles contatos, eu quero comprar de ti, mas é 15 quilos, é 10 quilos, é 20 quilos, e nós já estávamos produzindo uma tonelada, duas toneladas, e a coisa foi crescendo. E aí eu disse, e agora o que eu vou fazer? Teve um chocolatinho lá de São Paulo, o Marcelo Ortolano, conheceu a gente pela internet, e aí me ligou, e queria vir para o Iapoc, e conheceu, e eu digo, venha, eu disse, mas eu queria oferecer alguma coisa para vocês. Eu digo, então traz um curso para nós, vem ensinar a gente a fazer chocolate, que é para a gente poder dar vazão nesse cacau que a gente tem aqui, porque o nosso cacau, deixa eu te falar, se nós fôssemos vender para a grande moagem, para a grande indústria, a gente chegava lá, vendia pelo preço de commodity. Hoje o cacau, ele está custando bem carinho, mas o cacau fino, ele custa três, quatro vezes mais. Beneficiado. É, isso, não, um cacau especial, que é o cacau lá do Caciporé, que é cacau nativo, que ele teve um protocolo todinho de fermentação, secagem, todinho e tal, e é orgânico. Esse cacau é mais caro? É mais caro. Por exemplo, só porque temos uma, quem produz cacau, quem é agricultor, tem roça de cacau, ele vende para a grande indústria, no commodity. Hoje, dez, vamos dizer, subiu muito o cacau agora, está em dez, dez mil dólares a tonelada. Né? Então está bem caro, está quase cem reais um quilo. Mas o nosso cacau custa três vezes mais. Nossa! Trezentos reais um quilo. Né? Mas isso aqui, nesse, chegou aqui, mas ele vai ter uma tendência. Gira o valor, ele vai baixar, porque ele estava custando dois mil e quinhentos dólares. Então ele vai baixar, ele vai baixar e vai ficar numa média. Então, quer dizer, quanto mais continua valorizado? Aí, o Hortolano veio, nos deu esse, esse curso, e eu lá aprendendo. Se eu estou no negócio, eu tenho que aprender. Então é isso que eu ia te falar. Tu começou o negócio, mas tu fez um plano antes de começar. Sim, sim. Como é que foi o início desse negócio? Foi isso aí? Primeiro fez essa captação lá, tentou com a cooperativa, né? Sim. Juntou, juntou esse cacau, eu vou fazer aqui. Fez um plano para poder gerar esse chocolate que a gente come hoje aqui? Bom, primeiro nós aprendemos a fazer o chocolate. Aprendendo o chocolate, fazer, e deu o resultado positivo que o chocolate deu a melhor qualidade. Aí eu digo, agora sim, nós vamos fazer um plano de negócio. Aí o Sebrae disse assim, ó, o Sebrae disse assim, eu não posso mais apoiar a cooperativa porque isso não é a função do Sebrae. Nós vamos, nós podemos apoiar o empreendedor. Espera aí rapidinho, só fazer uma pausa aqui. Vou sair daqui de baixo que está pingando pra caramba. Tenta dar uma enquadrada aqui. Quanto tempo já deu aí? Um, dois, três. Plano de negócio. Fala um pouco sobre esse plano de negócio. Pois. Fez parte do início. Início. Porque o Sebrae disse, olha, eu não posso acompanhar a cooperativa porque não é, não faz parte do trabalho do Sebrae. O Sebrae apoia a pequena e média empresa. Então, se você tem que criar uma empresa pra poder a gente dar todo o suporte de consultoria. Aí, como é que eu faço? Então, a gente tem que fazer um plano de negócio. Aí, já fizemos, abrimos a empresa e fizemos um plano de negócio com o Sebrae pra fazer toda a trajetória como é que nós íamos dar encaminhamento. Porque, assim, se você quer fazer um, entrar no empreendedorismo, você tem que dizer assim, olha, eu não sei muita coisa disso aqui ou não sei nada. Mas eu vou buscar a orientação técnica e com o conhecimento com quem oferece isso. E aí, eu busquei o Sebrae. O Sebrae sempre teve a disposição aqui no Iapoc e apoiando todos os empreendedores. E aí, nós fizemos o plano de negócio, fizemos a marca, também a nova marca do Chocolate Cassiporé. tudo que nós temos hoje na nossa empresa, tudo nós procuramos fazer as consultorias. Inclusive, a última agora que vai ter é a indicação geográfica pra dizer aonde é que está o cacau que já nós fizemos. O primeiro plano que nós fizemos com ele foi um estudo de viabilidade técnica e econômica pra saber quanto de cacau tinha, qual era a estimativa de produção e se dava pra trabalhar. E o resultado foi positivo. e foi por isso que a gente abraçou. E aí fizemos as outras consultorias pra gente ir se adequando. Ah, tem que fazer assim, ajeitar a loja assim, fazer todos os procedimentos. Então, fizemos também o design de ambiente da loja, como lidar com os produtos e essa última agora, nós estamos agora com uma, eu vou adiantar agora, é com uma consultoria pra pra nós levarmos o nosso chocolate pra todo o Brasil através de franquias. Opa, olha aí, a loja que nós temos hoje aqui no Iapoc, ela é padrão franquia. A tua loja é linda, cara. Daqui a pouco a gente, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou mostrar imagens da loja pra você, dá uma sacada. Quando nós trabalhamos a loja, ela vai ser a referência pra ir pra todo o Brasil. e hoje a gente tem que estar caminhando nesse negócio. Depois eu vou adiantar pra essa questão do plano de negócio, porque quando a gente tem que entrar no como empreender ou qualquer atividade, às vezes você tem que buscar conhecimento. Sim. A gente não tem que não só ir pesquisar no Google, mas também buscar os órgãos que são responsáveis por isso. Aí nós temos o apoio no nosso caso do SEBRAE, da agência MAPA, do Senac, todos esses órgãos do Senac, do SESI, nós estamos envolvidos em todo esse sistema que dá apoio logístico, apoio de conhecimento. E com isso nós estamos numa ascensão, a nossa empresa está num processo de uma crescente. E em breve nós vamos estar inaugurando uma loja aqui na Goiânia Francesa, lá provavelmente em Internacional. E também em Macapá, a primeira loja que nós vamos ter nossa loja física lá. Apesar de nós já termos ponto de revenda lá em Macapá, nós vamos estar, se Deus quiser, daqui uns próximos dois meses nós vamos estar numa grande loja, loja conceito lá no aeroporto. Quantos anos já tem isso? Quatro anos? A nossa empresa vai fazer agora em agosto quatro anos. E demos passos importantes. nós já somos conhecidos internacionalmente, já participamos de eventos nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami, Orlando e na Filadélfia. Estivemos também participando do Salão do Chocolate na França, que é o maior evento de chocolate do mundo e também uma exposição na Itália. E além dele ser levado para outras partes do mundo quando participava assim. Mas a gente já ganhou o mundo, que era do nosso slogan. Vamos começar aqui. é do Iapoque, é da Amazônia para o mundo. Então a gente já chegou ao mundo. Agora vamos manter. Manter com muito orgulho esse nosso trabalho, levando essa beleza que é o chocolate do Caciporé, é da marca aqui do Iapoque, aqui de onde começa o Brasil, e com o sabor único, porque ele é de floresta de várzea. É por isso que ele é único. É diferente de todos os cacaus, inclusive daquele que é plantado, que é cultivado. Esse não, ele não precisa colocar adubo químico, não. É orgânico e o nosso processo todo é processo natural. Então nós estamos assim, nessa caminhada e devemos caminhar muito mais. Por isso eu quero incentivar as pessoas que querem empreender. E nós empreendemos agora aqui nesse nosso trabalho que ele é na bioeconomia, que busca trazer os recursos, injetar o recurso lá na ponta para aqueles que começam lá na colheita do cacau, tudo, até chegar aqui na cidade. Aqui nós geramos emprego, o emprego verde, diga-se de passagem, porque nós não derrubamos uma árvore para produzir nosso produto. E aí ainda fazemos campanha para preservação dos animais e da floresta, e dando emprego verde e gerando divisas importantes para o nosso estado Amapá, para o Oiapoque e em especial para aquela comunidade que era bem discriminada. Então é esse trabalho na bioeconomia que nós tivemos acesso, temos conhecimento desse trabalho desde a Eco 92 que teve no Brasil, da Rio 92, que quando se lançou o programa de desenvolvimento sustentável para o mundo que a gente tinha que preservar o meio ambiente, cuidar da natureza e tudo, para que não acontecesse tragédias, desastres, tudo isso, desastre climático. E aí desde lá a gente vem trabalhando isso também junto com aquelas pessoas que abraçam isso, porque lá na época não tinha. Aqui não é uma pata bem desenvolvida, está pujante. Sim, sim, sim. O governo do estado hoje dá muito apoio e a gente está ladeado com o governo do estado que ele apoia, já que ele está apoiando esse processo, nós estamos juntos para dizer, olha, nós estamos aqui fazendo parte dessa mesma ideia para a gente preservar a natureza, para que os nossos filhos e netos continuem usufruindo dessa maravilha que é a floresta. agora eu fico olhando assim para falar tão bem, cara, sobre isso, parece que é uma paixão isso agora, né? Tu te imaginou quando tu era mais jovem estar vivendo essa paixão agora? Não, não, não. Eu nem imaginava o que ia chegar, não. Nem ideia. Nem ideia de tudo que eu... Eu poderia ser um funcionário público aposentado e ficar tranquilo, eu poderia ter sido um político ficar muito tempo lá ganhando a lição, perdendo e tal, eu poderia ser um padre, poderia ser outra coisa, mas eu não... Não é me é quieto. Não é me é quieto. Não, não tem. Tem muita coisa. Acho que esse é o segredo, né, cara? É de tu botar, dar o primeiro passo e sair fazendo. Esse é o primeiro segredo. Esse é o segredo. É. Tem muita coisa ainda, a minha cabeça ela fervilha, assim, tem muitas coisas que a gente vai trabalhar ainda para o futuro. Pelo que a gente já conversou aqui, tem muita coisa ainda para rolar até... Tem, 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 tem. Muitas águas para rolar. E se a gente olha aqui no nosso redor, várias oportunidades de renda aqui, né? E o que que tu diria, Dorismar, para essa pessoa que está, por exemplo, com 20 anos de idade? Está perdida, sabe o que vai fazer da vida e está ali tentando encontrar alguma coisa. O que que tu diria para essas pessoas, para esses jovens hoje? Olha, primeiro, você tem que acreditar em si, né? Tem que também buscar a espiritualidade, acreditar num ser que nos criou, que eu chamo de Deus, que ele resolve tudo na sua vida. Acreditar nas instituições, né? Buscando as instituições. Acreditar na família, ter uma família sólida, para que você possa fazer um projeto e ela está junto. Falar em família, eu gosto muito de falar nisso aqui, porque a família, ela é a base, ela se sustenta. Hoje eu sou casado há 40 anos com a minha esposa, né? A Delcinda. Tenho dois filhos, né? E eu, quando eu renunciei à política, eu não disse por quê, foi porque meu filho foi estudar fora. E aí eu disse, não, vou dar prioridade para o estudo do meu filho, porque, de repente, ele está lá precisando de dinheiro. Papai esqueceu de mandar o dinheiro e tal, e eu estou numa reunião política aqui e tal. Não, prioridade para eles. Te arrependeu disso? Não, da política, não. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito, parei no momento certo, deixei meu legado. E também na família, cuidei dos filhos, formei dois filhos, são dois médicos, o Fabián e a Gabriela, todos os dois trabalham aqui no Iapoc, cada um cuidando da sua vida, e agora eles também abraçam a empresa, que é o Chocolate Caciporé, eles são sócios, é uma empresa familiar, e estou trabalhando contigo, estou trabalhando contigo, estou trabalhando comigo, minha esposa trabalha comigo, é funcionário, mas todos trabalham, tem uma atividade dentro da empresa, então a gente junta todo mundo para trabalhar, e aí eu vou fazer, deixar esse legado para eles, para os meus filhos, para os meus netos, que virão, e para o exemplo para quem quiser, que é importante, é possível acreditar em si, é possível acreditar na natureza, você olhar ao redor e ver que tem muitas oportunidades, a nossa Amazônia é rica, ela é fantástica, eu tenho conhecido, tenho feito imersão nas regiões aí do Amapá, e fico impressionado com as coisas que tem, e que muitas vezes a gente não enxerga, então é preciso abrir os olhos para enxergar as potencialidades, olhar ao redor, boa, cara, eu gostei muito de ter conversado contigo, muito obrigado, é um cara muito ocupado, obrigado por ter separado esse momento para falar com a gente, agradeço para caramba a tua participação aqui no The Papo, e para você que ficou até aqui pessoal, a gente vai estar colocando aqui embaixo, como é que você pode encontrar o chocolate Cassiporé, isso, chocolate Cassiporé, onde você pode encontrar, vou deixar aqui o endereço, o e-mail, redes sociais, para você poder fazer um pedido e dar aquela degustada, já está fazendo entrega, já dá para comprar em outros lugares aqui? Nós entregamos em Macapá e em alguns lugares do Brasil, quando as barras, principalmente as intensas, que elas não derretem, então devido à logística de transporte é mais complicado, mas para Macapá dá para levar todos os nossos produtos, mas para fora, nós temos pedido para a franquia em toda a parte do Brasil, em Brasília, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em todo lugar. A qualquer momento você pode ter uma loja na sua região. Chocolate Cassiporé na sua região. Então, lembre-se, antes de você sair daqui, de se inscrever, se você não se inscreveu no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar também, porque a plataforma vai entender que você está gostando desse conteúdo e vai espalhar para mais pessoas. Ajude a gente a chegar a 500 inscritos. Eu sou o André Silva, Dores Mar, dá um tchau para a galera aí, dá um tchau para o pessoal aí. Tchau, gente. Querendo nos conhecer, como o André falou, as nossas redes sociais, no Instagram, Chocolate Cassiporé, também nós temos o site, que é www.chocolatescassiporé.com.br, também nós estamos no Facebook. Boa. Eu quero agradecer aqui a participação de dois amigos nossos que estão aqui. Pode continuar recando, tá? Que aí eu vou só botar o nome aqui. É o Wexley. 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 Wexley Costa. E o? Isaías. Isaías. Isaías, o que é Isaías? D.R. Bosch. Tá, eu quero agradecer aqui o Wexley, que você já ouviu ali, o Wexley Costa e o Isaías Bosch, que está aqui nas técnicas, ajudando a gente nesse dia tão especial aqui no Oiapoque. Fiquem com a imagem que a gente preparou aqui para vocês. Até mais. Um abraço. Valeu! Música 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 Música